Oi, amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu venho com a abertura de caixa da 4 estações Hiroshima Espero muito que vocês gostem, se eu não me engano é a campanha 7 Acho que é a campanha 7, eu vou deixar aqui abaixo aqui, tá? Espero muito que vocês gostem, então bora lá pro vídeo Bom, gente, esse mês da Hiroshima eu pedi... Eu pedi foi roupinhas pra melzinha, tá? Vou mostrar pra vocês, eu pedi 4 kits de roupinha e uma sandalinha Não, gente, é lindo Ah, esse aqui é o vestido da minha mãe, que veio Não vou abrir porque é dela, ó O vestido dela É o vestido em malha crepe Tamanho G, pra não saber porque é dela E tá bem lacrado Vamos pra melzinha Foi esse body Esse body, ele vem com amarração aqui atrás, ó E é do tamanho 1, né? É esse body Aí vem com essa saia tule por cima, ó Eu vou colocar tudo em cima da cama pra vocês verem Aí vem com esse lacinho aqui na frente E você coloca em cima do body, assim E essa tiarinha aqui, ó E vem com a tiarinha Vou colocar aqui em cima da cama bem arrumadinho pra vocês verem como que é Calça, ó É tamanho 1 ano, ó Veio essa calça Essa blusinha Essa blusinha E a tiarinha Esse conjunto vai ficar um pouco grande pra melzinha Mas é assim, ó A blusa, a calça e a tiarinha Achei esse lindo, gente Olha, ele é assim Aí vem com esse Negócio aqui atrás, ó Esse laço Muito lindo Aí veio Aí veio com essa sainha, gente Olha Ela é de renda Forrada E é assim Aí você coloca por cima do body Vou mostrar tudo aqui em cima da cama pra vocês, tá bom? Vem com a tiara também, olha Ele é assim Ele é rosa com cinza Esse vestidinho vem com detalhinhos aqui na mão Do botão Na frente é assim E atrás é o laço, ó E aqui na frente é assim Tá vendo assim, ó E vem com a tiara cinza, gente Olha que fofo Oi, gente Não dá vontade de pegar pra você? Sim, precisa de boneca É, vem com a tiarinha Agora vou colocar aqui na cama pra vocês verem tudo certinho Ó, gente, as roupinhas da Melzinha Aí esse é o body Com a sainha de tule E a tiarinha Aí esse é o outro conjunto, ó Vai ficar grande pra ela ainda Mas rapidão, né? Serve Ela tem só oito meses Esse aqui foi o meu preferido Esse vestido Catiarinha Gente, eu amo cinza com rola Pra gente ter noção E esse outro conjunto aqui Que esse atrás é o laço, né? Esse aí foi o meu preferido Foi, né? O meu foi esse aqui O meu preferido, ó Muito lindo O restante são maravilhosos Por último, vem essa sandalinha que eu pedi pra ela Infantil, ó Vai ficar grande ainda, vai Eu pedi, foi tamanho 19, 20 Mas vai ficar grande Eu quero pedir todas as cores pra ela Olha que fofinho É uma melicinha, ó Eu tenho duas Ai, que vontade de comer A Zani, eu comprei, gente Ela usou um pouquinho Porque não servia mais o pé dela, ó Agora eu vou pedir pra Melissa Muito fofinho Eu pedi essa rosa clara Depois eu vou experimentar Mas acho que ainda vai ficar grande E vem uma sacola, tá? Amores, agora vamos pra Quase tá sonho Só vem um vestido da Toda Pop Que foi esse aqui de laço Que é o vestido Maíule Laços Eu pedi na próxima Esse mesmo vestido Que a Aninha Que ela amou, né Aninha? Vai chegar a Paninha Esse vestido Ela vai ficar mãe e filha Ela vai ficar mãe e filha, ó Hoje a gente também pediu A gente também A minha mãe tem um vestido Ele é em túlio, ó Nossa, agora vai ficar bem transparente Tem que usar Um short por baixo, ó Eu vou colocar ele aqui na cama Pra vocês verem E vou experimentar Ele é de túlio Aqui na frente Eu pedi Foi em tamanho G Eu acho que foi Mas ele vai ficar Meio transparentoso Então tem que Tem que usar com um shortinho Por baixo No final eu vou experimentar tudo Vou abrir a caixa da Quase Que eu estou expondo aqui E veio o saco surpresa Minha andou Me dá meu saco Ó Vai estourar Minha me estourar Estoura no final, tá? Agora não Veio um saco Uai, não veio o saco Gente, eu não pedi o... Acho que não Eu pedi o saco sapato Só que eles não me mandaram esse mês Não acredito Não me mandaram Esse mês Ai gente, eu pedi isso aqui pra Melissa Que foi esse kit de pentinho Porque o cabelo dela não dá mais pra pentear com aquela escovinha, sabe? Aí vem o lacinho Aí vem três pentinhos e dois lacinhos Deixa eu ver aqui Muito fofinho Ó a melzinha Pentinho Próxima caixa vai vir recheada pra Aninha, né Aninha? Ó, são três pentinhos Ó, esse mais fino Tava por sete e pouco, gente Ó, esse e esse Três pentinhos pra melzinha E dois lacinhos pequenininhos, ó Três lacinhos pequenininhos De bico de pato Oi, bico de pato? Oi Então veio só um kit surpresa Mas eu tinha pedido no sapato E vem em falta Então vai até olhar aqui na nota, ó Paco de sapato em falta Revista toda pop em falta Eles nunca me mandam revista toda pop A outra lá que vem em todas as revistas E não me mandam Paco de sapato não veio Aí, gente Eu vou abrir logo o pacote surpresa Tem só mais três roupas aqui, tá? Beleza, gente? De utilidades pra casa, tá? Pra ele ver assim Não sai com o pacote transparente Ai, que lindo, gente Com o pessoal, olha Veio esse pote De flamingo Olha que lindo Esse pacote surpresa Olha que lindo Esse pote flamingo Valeu Eu paguei R$9,90 Nesse pacote surpresa Eu amei esse pote de flamingo Vamos ver o que vem mais Nossa, não acredito Gente, eles adivinharam Que eu tava precisando disso Que é um espanador Gente, eu tava precisando de um espanador Pra me espanar minhas maquiagens Gente Nossa Não acredito Eles me mandaram Nossa, é cheio de poeira Ó Mas é um espanador Pra Espanar Maquiagem Pra me espanar minhas coisas Olha, gente Muito legal Compensou Achei que compensou E Capa para botijão A gente compensou Eu tava dando a capa para botijão também Vou pedir todo mês agora Vou pedir todo mês, olha E veio da cor que eu gosto Só que é aquele material em plástico, né Mas Eu achei bonitinho Compensou Pacote surpresa Agora Vamos para as roupas Veio esse vestido aqui Lady N Quem tá não me engano Essas revistas Esses vestidos Eu pedi Foi na Toda Pop Ou na Não, eu vou colocar aqui Eu não lembro Veio esse vestido Lady N Nossa, acho que vai ficar bem transparente Ele é assim, olha E é assim Se eu não me engano Gente, eu vou colocar o nome do catálogo Que eu pedi da citação Sabe que agora eu não tô lembrando direito Mas Eu vou colocar aqui pra vocês Ó Mas ele é bem bonitinho É em elanca E eu pedi em tamanho G Eu acho que vem em tamanho bem legal E pedi esse aqui também Eu achei o modelo dele lindo, ó Olha, vida Achei o modelo dele lindo Esse vestido Ah Ele vem com uma saia por baixo Ó Ele vem com essa saia preta por baixo E vem com esse Ai, gente É, então Coloca essa saia preta por baixo E o vestido por cima Não, porque ele é transparente Ó Por isso que eles mandaram a saia Ó Ele é assim Assim E assim, ó Eu vou colocar aqui na cama Pra vocês verem certinho Esse é o vestido Anne Anne E por último Esse aqui Que é o vestido Borboleta As roupas ganharam, viu Ó O vestido Borboleta Achei bem transparente Vai ver no corpo, né Ó Então Bora lá Bora lá experimentar Ó Esse Esse aqui foi da Toda Pop Eu lembro Foi Vou experimentar ele agora Ó Esse é o primeiro De Lacinho Eu amei Pra usar assim De idioma Esses vestidinhos É tudo Tamanho G Ó Não ficou transparente Pelo menos Porque eu tô vendo aqui Não ficou transparente Você acha que vai ficar Mas não ficou, tá Ó E ele é De tule Aqui, ó Eu amei Eu pedi outro Veio de outro modelo Desse aqui Só que é sem altura Eu pedi Eu acho que eu vou pedir Também Que eu amei, gente Pra usar assim Dia a dia Bem fofinho Olha Ó Esse aqui é gauro Olha que lindo Que ele é Ele é assim, ó Eu esqueci o nome Diz aqui É tudo em elanque Tudo tamanho G Tá Então vou experimentar Esse agora Gente, eu amei Esse Olha o detalhe dele Ele Você pode usar ele assim Né Achei esse aqui legal Que eu posso amamentar Né O outro lá De lá Não tem problema Amamentar Ó Ele é assim Ele não ficou transparente Ficou não, né Olha que lindo Acho que ficou não Amei tamanho G O que vocês acharam desse? Acho que eu vesti errado Não, eu vesti não É assim mesmo Amei esse Foi um dos meus preferidos Olha Eu amo rosa, né Vocês sabem, né Combinou com o meu cabelo E esse aqui Olha que lindo Gente, eu amei Esse aqui É aquele que veio com a saia Embaixo, tá Aí o detalhe da saia Por que que veio a saia? Porque aqui eu mostro um pedaço da saia E ele é transparente É por isso que eles mandaram A saia junto Gente Ele é meio estilo assim Daquelas roupas Meia japonesa Sabe Nossa, mas eu achei lindo Por trás E aqui mostra O detalhe da saia E aqui é tipo Um trem preto do vestido Amei O que vocês acharam? Eu achei lindo E por último Esse aqui Esse aqui é o mais Simplesinho assim, né Ó O mais Simplesinho mesmo Você mais vai ficar Dia a dia Assim Em casa, ó Ó Você acha que ia ficar Tanto parente Mas não ficou, gente E olha que eu tô Só de calcinha Eu amei Bom, gente Então, essas foram As companhias da classificação Em Hiroshima Espero que vocês tenham gostado Me aguardo em mês Que vem Que vai chegar muita coisa linda, gente Tá bom? Um super beijo Dê muito like nesse vídeo E se inscreve aqui no canal Tchau, tchau